A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo Madi. Mademinas. Madeforro e Elcamad. Ligue 3524-1422. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 29 de março. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Prefeitura inicia projeto de melhorias na região da NOB. Construção de calçado e pavimentação no entorno da Feira Central faz parte do projeto, bem como a pavimentação da Avenida Custódio Andrias. E o prefeito autoriza agora nesta manhã ordem de serviço para recapiamento da Avenida Rosário Congro. Dez escolas municipais vão atender como ponto de vacinação contra a Covid. E quatro organizações sociais disputam a administração do Hospital Regional de Três Lagoas. Diretor da Casa do Trabalhador fala como está a procura por emprego em Três Lagoas. E depois de quase 11 anos, Bioparque do Pantanal é inaugurado. 6h32. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu vou contar uma história de uma neta que se sensibilizou com a doença da avó e está rifando o seu único meio de locomoção. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Flávio Vera, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Hoje eu trago informações sobre o número de eleitores que regularizaram a situação junto à justiça eleitoral e aqueles que tiraram o título pela primeira vez. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo, seu destaque para esta terça-feira. Bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Um morador de rua discute com outros na Praça Ramestepte e acaba esfaqueado durante essa madrugada ali no centro de Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Tá certo. Combinado, Alfredo. 6h33 agora, 6h33min. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol, com algumas nuvens durante o dia. O centro de monitoramento do tempo e do clima indica um tempo instável. Há chance de chuvas de intensidade fraca à moderada e tempestades isoladas nas regiões norte e nordeste, devido à disponibilidade de umidade. No restante do estado, o sol aparece com variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está o tempo e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. 23 graus e a temperatura em Três Lagoas e a umidade relativa do ar em 77% com um céu de brigadeiro, Ana Cristina. Olha só que azulzinho lindo aí para você que está acompanhando pela TVC e pelas nossas redes sociais. Pois é, a terça-feira amanheceu gostosa hoje, né? Tempinho fresco. Nós vamos ao vivo, inclusive, para as ruas da cidade, onde está o repórter Flávio Veras. E o Flávio chega com mais informações para a gente a respeito do tempo. Flávio Veras, a terça-feira amanheceu super agradável em Três Lagoas, hein? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Aquela terça-feira típica de outono, né? Friozinho de manhã, de madrugada, uma temperatura bem agradável. Lógico que ao longo do dia essa temperatura tende a aumentar. Aquela relatividade no tempo, né? Aquela mudança, alternância climática que acontece durante o outono Três Lagoas. Bem típico aqui da nossa região. Hoje a temperatura, agora, nesse momento, na verdade, a temperatura está aproximadamente 24 graus. Chuva, hoje, não tem expectativa, tá? Segundo a meteorologia. Pode ser que ocorra a partir dessa quarta-feira, viu, Ana? Existe a possibilidade de pancadas de chuva, tanto na quarta, quanto na quinta, quanto na sexta-feira. Esse outono, como preconizado já pela meteorologia do estado, será um pouco mais chuvoso do que no outono passado. Então, quer dizer que o prognóstico desses meteorologistas está acontecendo. Só que, voltando a falar sobre essa alternância de temperatura, o que a Secretaria de Estado de Saúde até publicou uma nota ontem, falando sobre os cuidados que as pessoas devem tomar. Porque essa mudança climática, essa mudança de tempo ao longo do dia, pode ser que acarrete alguns problemas respiratórios. Então, eles preconizam, tome bastante água no seu quarto, procure colocar uma toalha na janela, para dar aquela umidificada no ar. Se você tiver um umidificador melhor ainda, o ar-condicionado também tem que ser usado de forma moderada, porque assim a gente evita problemas respiratórios, Ana. Exatamente, Flávio. Recomendação importante da Secretaria Estadual de Saúde, porque esse é um período em que as pessoas estão tendo bastante problemas respiratórios, embora esteja uma temperatura agradável, mas nesta época do ano aumenta os problemas, inclusive na UPA, nos postos de saúde, muitas pessoas procurando as unidades de saúde, né, Flávio? Então, fica essa recomendação importante aí, para que as pessoas possam estar umidificando o ambiente em que está, para evitar esses problemas. Obrigada, viu, Flávio, pela sua participação. Flávio Veras, direto das ruas da cidade, já já o Flávio volta com mais informações, daqui a pouquinho a gente vai falar de ordem de serviço, viu, gente? O prefeito, nesse momento, está autorizando aí ordem de serviço para recapiamento da Avenida Rosário Congro, já já a gente traz informações ao vivo, direto do local. Porque nós vamos ao vivo, às 6 horas e 37 minutos agora, às 6 e 37, vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo, bom dia para você e quais são as informações? Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, esta madrugada, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer ali, entre a Praça Ramstead e a Avenida Custódio Andrius, aonde aconteceu um esfaqueamento. Um homem de 57 anos que estava ingerindo bebidas alcoólicas e drogas com os andarilhos que perturbam ali na Praça Ramstead, acabaram discutindo. Ele contou para os policiais militares que atenderam a ocorrência, Durante essa discussão, um dos homens teriam segurado ele, enquanto a mulher que estava com o bando teria pego algo da cintura dele, que seria uma carteira com dinheiro, e um outro homem teria o esfaqueado na altura esquerda do peito. O homem correu pedindo por socorro, caminhou da Praça Ramstead até uns 300 metros adentro da Avenida Custódio Andrius, aonde, pedindo por socorro, acordou uma família, essa família que ligou para o SAMU e para a Polícia Militar. A viatura do SAMU, a unidade de soporte avançada, fez os primeiros atendimentos e levou a vítima consciente e orientada, sem risco de morte aparente ali no momento, para o Hospital Auxiliadora. Para os policiais militares, o homem disse que teria sido abordado por um homem de calça jeans, sem camisa, um de bermuda e camiseta e uma mulher loira. Os policiais do Getão, o grupamento tático de motos que estava atendendo a ocorrência, foram até a Praça Ramstead e abordaram ali aproximadamente cinco pessoas. Pessoas essas que batiam a característica com o que a vítima tinha passado. Outros policiais foram até o hospital, onde, por uma videochamada, foram apresentados aí esses suspeitos, mas a vítima acabou desmentindo ali, disse que não conhecia, não tinha muita certeza, não sabia se era ou não era, o que impossibilitou da Polícia Militar fazer a condução desses suspeitos para a averiguação lá na delegacia. Mas, já aproveitando, os policiais já aproveitaram para fazer uma varredura no perímetro e ver se não encontravam nada de lixo. Drogas não foram encontradas, apenas algumas facas que os policiais, por questão de segurança, retiraram da posse desses andarilhos, que já estavam com um grau de álcool no sangue elevado, bastante alterados, então, para evitar que tivesse algum tipo de problema. Posteriormente, essas facas foram confiscadas e os policiais evitados, já que isso pode servir como arma para eles. Os policiais militares foram até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registraram o boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa por meio de arma branca, e agora ficará responsável a primeira delegacia de Polícia Civil em conversar com a vítima, assim que receberá outra nesta terça-feira para prestar depoimento do que aconteceu e, de fato, ver se... Fala aí para os delegados se foram essas pessoas ou não, já que alguns registros, algumas imagens foram feitas para ser anexadas no boletim de ocorrência e, assim, facilitar o trabalho da Polícia Civil. Ana, daqui a pouco eu volto com mais ocorrências do setor policial. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação, Alfredo. Só nessa questão aí desse morador de rua, e não é de hoje, viu, Alfredo, que a gente tem recebido aqui reclamações desses moradores, né, que ficam ali na Praça Ramestep, na rodoviária, em outros pontos da cidade, porque a gente sabe que tem aquele que vive em situação de rua, que tem família, mas não quer ir para casa, enfim, tem um problema com vício, mas não causa problema. Agora, tem aqueles que, infelizmente, alguns são usuários de droga, outros são bandidos que estão infiltrados no meio dessas pessoas e eles ameaçam, inclusive, pessoas que estão na área central, né, é uma situação complicada. Ameaçam, são violentos e não se intimidam, não, Ana. Eles não se importam de apanhar ou ser preso, eles partem para cima. Se eles conseguirem levar vantagem, para eles é sucesso. Se não, na próxima vez, eles tentam novamente, quem sabe, levam sucesso na próxima. É um problema crônico, está sendo um dos rankings aí da cidade de problemas que está dando dor de cabeça, para ver qual que fica em primeiro lugar. Se é a Praça Hamstead ou se é a Praça dos Expedicionários, a Praça da Bíblia, lá na rodoviária. Esse que está tendo aí problemas diariamente com embriaguez, luta corporal, ameaça com arma branca e também atos obscenos, libidinosos e também assédio. Ali na Praça da Rodoviária, três dias seguidos de prisões por conta de homens que ficam ali o dia inteiro fazendo consumo de crack, cachaça, entre outros entorpecentes e acabam indo para a rodoviária perturbar os usuários. Mulheres, homens que estão ali esperando ônibus ou que estão esperando algum transporte familiar para poder ir para a residência, acabam sendo incomodados por esses marmanjos que poderiam trabalhar para pelo menos sustentar o vício, vão lá perturbar. E se a pessoa não dar o dinheiro, o que eles estão querem, eles acabam ameaçando e coagindo as pessoas. Fica uma situação complicada porque a Polícia Militar até faz as rondas e acabam levando aquelas pessoas para a delegacia, mas por ser um crime de pequeno potencial e a maioria ser um caso de saúde pública, muitos deles acabam saindo na hora, chegam até primeiro que a própria Polícia Militar ali na praça novamente para continuar perturbando. Aí volta todo o problema. O consumo de álcool, álcool que a gente sabe é barato, eles compram ali uma garrafa de 900 ml por R$ 8,00 e dividem entre eles aquelas garrafinhas de água mineral e ficam o dia todo ali perturbando as pessoas. Então, o problema sério precisa de um trabalho conjunto, tanto da segurança pública quanto da saúde para conseguir dar uma solução nesse problema, que vem tirando o sossego tanto dos usuários contra os funcionários que tentam manter estes locais organizados que também acabam sendo danificados e enojados por conta do mau cheiro de urina, pezes e cachaça esparramado pelo local, Ana. Tá certo, exatamente, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação, um problema social, um problema de polícia também, né, que as autoridades precisam verificar esta situação. Já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial, seis horas e quarenta e quatro minutos, seis e quarenta e quatro. Vamos ao vivo com o Flávio Veras, porque o prefeito está autorizando a ordem de serviço nesta manhã, Flávio, mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. A gente está participando aqui do ato que o prefeito faz de forma mais, o ato que o prefeito anuncia é a ordem de serviço dessa obra aqui que vai ser importante da Rosário Congro. É uma das principais vias aqui de Três Lagoas, então, essa reforma da via, esse recapiamento vai ser muito importante pro tráfego daqui de Três Lagoas. Eu volto com você, Ana. Discursando, né, estamos vendo imagens do Rosildo Moro, prefeito, né, tem vereadores ali, secretários acompanhando esta ordem de serviço nesta manhã de terça-feira. O prefeito autorizando, então, o início das obras de recapiamento da Avenida Rosário Congro e já já a gente vai conversar ao vivo com o prefeito que vai falar sobre esta obra. Obrigada, Flávio. Seis horas e quarenta e seis minutos por falar em obra, gente, olha só, a administração do hospital regional aqui de Três Lagoas é disputada por quatro organizações sociais. Vocês sabem que o hospital já está pronto, está quase para entrar em funcionamento. O prédio do hospital regional está pronto e já recebeu boa parte da mobília e equipamentos. Segundo o governo do estado, dentro de 15 dias será definida a organização social que vai administrar o hospital. As organizações sociais já apresentaram as propostas que estão em fase de análise. O valor do contrato entre a OES e o governo do estado será de seis milhões e setecentos mil reais por mês pelo período de sessenta meses. O hospital regional de Três Lagoas foi construído às margens da BR-158. Segundo o governo do estado, o hospital entrará em funcionamento ainda neste primeiro semestre. Cerca de oitocentos funcionários serão contratados para trabalhar no hospital regional que demandou investimentos de cinquenta e seis milhões de reais sendo vinte e um milhões de reais do governo do estado e o restante do BNDES. Além de atender os pacientes de Três Lagoas, a unidade será referência no atendimento de média e alta complexidade para os moradores também de Água Clara, Aparecida do Tabuado, Bataguaçu, Brasilândia, Cacilândia e Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Par de Selvíria. Ficou definido que o hospital regional será referência na área de pediatria, cardiologia e cirurgia geral. O hospital regional de Três Lagoas tem quinze mil e seiscentos metros quadrados de construção e alas setorizadas. Nesta primeira etapa serão cento e trinta leitos, mas o projeto total prevê cento e setenta e um leitos com maternidade, UTI neonatal, entre outros serviços. A construção do terceiro bloco do hospital regional ainda será autorizada. Com isso, outros serviços serão oferecidos no hospital regional. É, gente, neste primeiro semestre ainda, o hospital regional de Três Lagoas entrará em funcionamento, né? Depois de anos de espera, enfim, o hospital vai se tornando uma realidade importante, esse hospital regional que vai contribuir, né? Vai auxiliar aí no trabalho do hospital auxiliadora que já tem realizado um excelente trabalho aqui na cidade, né? E agora o hospital regional vem para complementar todo esse atendimento aqui na macro região de Três Lagoas, atendendo não só os pacientes aqui da cidade, mas também os pacientes da região da Costa Leste. Seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito, agora em a pouco o Alfredo falou a respeito de um morador de rua, né? Que foi esfaqueado ontem à noite, briga na Praça Ramestepte, e eu estou recebendo aqui o recadinho também do Vanderlei Rodrigues, ele disse, olha, ontem na rodoviária também tinha um grupo de pessoas vandalizando na pracinha, tudo bem em frente ali, todos bêbados, né? É um outro problema, né, Vanderlei? O que a gente falou, essa pracinha aí da rodoviária também é um problema sério, o que tem de usuários de drogas, de pessoas desocupadas não está escrito, né? É um problema social que eu falei, é um problema de polícia também, porque tem aquelas pessoas que infelizmente são usuários de drogas, tem problema com vício, do álcool, né? precisa de um tratamento, mas tem aqueles criminosos que aproveitam da situação também, se infiltram no meio desses para vender seus entorpecentes, já é um problema de polícia, né? O Toninho lá do Parque São Carlos, ele diz, bom dia, agora esse pessoal que fica aí na praça, deu para ir na feira central, viu gente? Eles ficam incomodando as pessoas por lá, pedindo dinheiro para depois usar drogas e álcool, obrigada, viu Toninho? Pois é, um outro problema também, agora, viu só, pessoal indo lá para a região da feira central, pedindo dinheiro, incomodando as pessoas que estão por lá. 6,50, quem mandou recadinho para a gente aqui também, através do Facebook do JP News, a Fátima Oliveira, né Fátima, já está na sintonia, bom dia, obrigada, a vereadora Sayuri Baez também está na audiência, ela diz, bom dia, que nossa terça-feira seja produtiva, iluminada, convida a todos para acompanhar a sessão da Câmara Municipal no dia de hoje, a partir das 8 horas, pois é, hoje tem sessão, né vereadora, obrigada, vereadora Sayuri Baez sempre na audiência também, a Cris Oliveira Simões, Cris, bom dia, obrigada pela sintonia, uma terça-feira abençoada para você também, o Osmar Alves, a Francinete Lima, lá do Cianorte, Paraná, acompanhando o nosso jornal, a Sônia Mariano também, desejando uma terça-feira abençoada, o Renato Matos também está na audiência, o Orlandina Goldino também, bom dia, uma terça-feira abençoada para você também, a Maria Regina Rodrigues, o Celso Rodrigues também está na audiência, a Ercília Ribeiro, a Logan Marques também está aqui comigo, a Rosana Batista, o Gilson Botaro, obrigada pela audiência, a Rosana Magalhães, a Maria Cícera Silva, o José Barbosa, o Ramão Malheiro, o Joel Santos, a Donias Eduardo, o Francisco Bandeira também na audiência, a todos vocês, muito obrigada pela audiência, fique à vontade para interagir com a gente, você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, e tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, quem já mandou recadinho para a gente pelo nosso WhatsApp foi a Margarete Lopes, né Margarete, na sintonia, já indo trabalhar também, obrigada pela participação, viu, são 6h51, vamos ao intervalinho, que a gente já volta com mais informações, daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar de projeto para restauração, melhorias daquela região da NOB, no entorno da Feira Central, daqui a pouquinho o prefeito participa ao vivo também, para falar de mais obras, sendo assinada neste momento aqui em Três Lagos, o intervalinho é rápido. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você, Grupo MAD, MADEMINAS, MADEforro e Eucamad, ligue 3524-1422. Doze grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente, centenas de prêmios sorteados nas redes sociais, e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dá bem, compra a explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção, Postos BR, Niquei e Paraty, Sete Farma, Constroluz Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena! São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento, zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00 e documentação será grátis. WhatsApp 419-9105-0041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6h55 de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência. Vamos ao vivo agora com o Flávio Veras, porque o Flávio está aí com o prefeito Ângelo Guerreiro, que assinou o ordem de serviço já nesta manhã, Flávio. É isso mesmo, Ana. Bom dia novamente. O prefeito está aqui do meu lado. Ele vai falar um pouquinho sobre essa obra de execução aqui do recapeamento da Rosário Congro, que é uma das avenidas mais importantes aqui de Três Lagoas. Prefeito, bom dia. Qual o trecho que vai compreender essa obra e qual é a importância dela aqui para a cidade? Bom dia, Flávio. Bom dia, Rosildo. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a equipe. E em nome de vocês, cumprimentar a família Três Lagoense, a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos internautas também. Hoje, terça-feira, dia 29 de março, mais uma assinatura consagrada de uma ordem de serviço de uma avenida importante. Uma avenida que leva a homenagem da família Congro, Rosário Congro, pelo muito que tem contribuído, contribuiu com o nosso município em Três Lagoas. E realmente, o Ana, todos os ouvintes, nós temos priorizado muito essas ruas que já estão cansadas de tanto tapa-buraco. E o tapa-buraco, ele é custo ao município. E, na verdade, é apenas um remendo, um remendo a mais, que, paralelo a esse remendo, vai surgir um outro remendo. E isso é contínuo. E, automaticamente, isso acaba onerando, não somente aos cofres públicos do município, mas também ao contribuinte, por conta de suspensão dos seus veículos e vice-versa. O estouro de um pneu. E, com isso, nós passamos a gerarmos essa economia a um todo. A Avenida Rosário Congro, ela foi contemplada o projeto desenvolvido da rua Antiga Municipal, ali, entre a Duque de Caxias até a Avenida Ranulfo Marques Leal, as suas duas vias, Ana. Então, vamos termos mais uma avenida de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, nós pedimos a você aí, condutor de veículo, motociclista, ciclista, a você, proprietário, que tem a sua bicicleta elétrica, diminui a sua velocidade, né? Vamos ter mais uma atenção nos cruzamentos. Não é porque nós estarmos com uma pavimentação boa que vocês podem abusar. Geralmente, eu sempre tenho comentado, saia mais cedo da sua residência para que não precise ultrapassar com o semáforo fechado ou em alta velocidade provocando um acidente. Então, as nossas ruas, os nossos bairros, estamos finalizando essa semana o bairro Colino, a segunda etapa de toda a sua extensão no recapiamento. Vamos iniciar. No dia de hoje, hoje, o bairro Vila Nova, também, 40 quarteirões foram contemplados de recapiamento que a nossa própria equipe, Ana, que está desenvolvendo esse trabalho, essa obra, lá no bairro Vila Nova. Lá foi dividido em três etapas. A primeira etapa, vamos começar no dia de hoje. E assim sucessivamente, como nós já iniciamos 18 quarteirões de pavimentação no bairro Jardim Esperança e Guaporé 1. E semana que vem, nós temos uma boa notícia, a assinatura da ordem de serviço da Quinta da Lagoa, Ana. A continuação até a Avenida João Tomes da Avenida Rosário Congo. E mais uma notícia boa, o superintendente do DENIT, ele nos autorizou alguns dias atrás, eu estive a Campo Grande com o ofício à implantação do semáforo no cruzamento da Rosário Congro com a Ranufo Martes Leal. Pois é, Flávio, são notícias importantes para Três Lagos. Eu ia até comentar agora com o prefeito se estava previsto nesse projeto justamente isso, a pavimentação da continuação da Rosário Congro, que é uma reivindicação daqueles moradores da Quinta da Lagoa que cobra direto, mas o prefeito não vai pavimentar aqui, então o prefeito anunciando que vai ter o asfalto também nessa região e esse semáforo, prefeito, que é uma cobrança, uma reivindicação aí dos moradores. Prefeito, eu vou estender a pergunta da Ana, o semáforo, Ana, repete a pergunta só um segundinho para mim, fazendo favor. Dizendo, Flávio, é que essa é uma cobrança, a pavimentação da continuação da Avenida Rosário Congro e esse semáforo aí nesse cruzamento, então realmente vai ser instalado esse semáforo na Ranufo Marques Leal com a Rosário Congro para resolver esse conflito e tem previsão já para quando vai começar essas obras aí na Quinta da Lagoa ou Flávio? Ela falou sobre essa importância dessa ampliação da Rosário Congro, principalmente ali no semáforo, que é uma problemática, já vai resolver esse problema, estende também a pergunta dizendo assim, o senhor tem uma expectativa de quando começa a obra na Quinta da Lagoa? Oi Ana, na próxima semana ou ainda essa semana eu quero já assinar a ordem de serviço, já foi licitado Ana e a todos os ouvintes, já temos a empresa vencedora, não diferentemente da custódia Andres, que é a segunda etapa, também já temos a empresa vencedora, que é uma obra de grande porte, também essa custódia Andres, que é oito milhões do governo do estado dos sete milhões e trezentos do município e, muito importante, Ana e a todos os ouvintes, nós sempre repetitivamente está reforçando. Hoje mesmo, eu comentei com nossos vereadores a dificuldade que o município de Três Lagoas está atravessando com a avenida Ranufo Marques Leal com a deterioração, com os buracos que ela tem. A avenida do Cristo mais conhecida, Ranufo Marques Leal, não é de competência da gestão do município de Três Lagoas. Ela é feita a gestão pelo DENIT. Muito bem tem nos recebido o superintendente, uma pessoa atenciosa, claro que falta recurso, mas eu vou estar conversando com ele novamente, já passei por nossos vereadores, se o DENIT assim aceitar, eu estarei encaminhando um projeto de lei à Câmara Municipal assumindo esse trecho da Ranufo Marques Leal. Entre ali a antiga travessia da linha férreo, chegando próximo ali o posto fiscal, por conta do que alguns momentos, Ana e a todos os Três Lagoenses, a gente se sente envergonhado. Por ali ser uma entrada do nosso estado, o cartão postal do nosso estado e do nosso município, nós encontrarmos uma ciclovia deteriorada, um pavimento cheio de buraco, então eu vou tomar algumas medidas para que isso possa ser resolvido e as pessoas que cruzarem por Três Lagoas ter um outro olhar. Além disso, prefeito, só estendendo um pouquinho essa pergunta sua, será que existe a possibilidade também de melhoria também no entorno da BR-262, que é uma via muito importante? O pessoal do DENIT chegou a passar alguma coisa? Não só aqui dentro da cidade, mas também o entorno aqui, a porta de entrada aqui de Três Lagoas que é tão importante porque é uma cidade produtora. Sim, com certeza, nós já temos, eu já tenho apontuado isso ao superintendente do DENIT, essa importância de melhoria nesse contorno, não adianta nós estarmos aqui esperando o contorno novo, mas até que o contorno novo ele seja construído, nós temos que darmos as devidas manutenções, esse contorno antigo que ele se inicia ali no posto fiscal até a rotatória da Rafael de Aro, ele está todo remendado, mais remendado do que a avenida Rosário Congro e ele precisa em toda a sua extensão um recapiamento e ainda um agravante, esse contorno que é existente, nós nem sequer temos ali um acostamento e praticamente ele está já inserido no perímetro urbano praticamente quase dentro da área central do município onde nós temos diversos bairros paralelos a ele. está certo o prefeito Ana, tem mais alguma pergunta para fazer com o prefeito? Não, só agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro, ele já falou sobre essa questão do contorno, até só para a gente encerrar, Flávio, eu gostaria de saber do prefeito, a gente sabe que o contorno é uma obra federal, mas os nossos políticos, representantes de Três Lagoas, o próprio prefeito tem cobrado, tem procurado saber por que essa obra do contorno não sai do papel, o que está amarrando essa obra que é tão necessária para a cidade? Vamos lá, prefeito, a Ana está perguntando aqui para a gente o porquê que esse contorno não sai do papel, sendo que é uma obra tão importante, o porquê que existe promessas em cima de promessas e nunca acontece, e o senhor também pode falar também como havia comentado sobre a iluminação de LED daqui de Três Lagoas, e fala sobre esses dois assuntos para a gente, primeiro esse assunto delicado, que é uma reivindicação há anos de Três Lagoas, e também da iluminação de LED. Bom, primeiramente, Ana, e a todos os ouvintes, claro que o contorno, eu volto a dizer, é uma competência, uma responsabilidade do DENIT, do governo federal, não é de competência do município, eu posso muito bem responder o que compete ao município e a parceria que nós temos junto ao governo do Estado. Claro que não por conta de ser do DENIT e do governo federal que nós não temos cobrado, sim. O que que até o momento não se iniciou? Por conta de falta de verba. O DENIT, o superintendente, o Auro, eles nos alegam que até o então não tem a verba carimbada ainda para que possa dar início a essa obra. Até por sinal, Ana, você se lembra muito bem quando quatro municípios foram prestigiados com emendas debancadas entre os deputados federais e senadores. Ponta Porã, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, no aporte de 15 milhões cada município para a infraestrutura. E naquele momento esse aporte desse recurso de 15 milhões de bancada foi destinado ao DENIT e não ao município de Três Lagoas para a infraestrutura. Apenas ficando três municípios contemplados, Ponta Porã, Dourados e Corumbá para a infraestrutura do seu município e Três Lagoas ficou de fora. Naquele momento eu me revoltei e eu cobrei dos nossos parlamentares que eles estariam cometendo uma injustiça com Três Lagoas por conta do quê? Que o contorno é de competência do DENIT e do governo federal. Agora eles estariam tirando uma emenda de bancada que era do município sequer que não daria nem para começar o contorno de 15 milhões e eles fizeram a revisão desse pensamento dessa cobrança que eu havia feito essa semana recebi o protocolo que o único município do estado que estaria recebendo a emenda de bancada era o nosso município. Chegou a mensagem essa semana de 15 milhões mais 2 milhões de reais totalizando 17 milhões então por conta do quê? Da minha cobrança que eles haviam cometido uma injustiça com Três Lagoas e esse recurso Ana eu já vou passar em primeira mão que eu pedi para que a nossa equipe nosso secretário de infraestrutura Adriano Barreto pudesse estar já protocolando esse recurso cadastrando ele olha só vocês ouvinte morador do bairro Vila Alegre nós estaremos inserindo o projeto na sua totalidade dos 17 milhões no bairro Vila Alegre com mais uma contrapartida do município e vou buscar mais uma outra contrapartida do nosso governador Reinaldo Zambuja para que nós resolvemos o problema do bairro Vila Alegre mas veja bem já estou passando a primeira notícia a vocês moradores mas não é igual massa de fazer pão então tudo requer um tempo um planejamento a importância maior que nós já viabilizamos uma parte do recurso então para que contemplamos também o nosso bairro Vila Alegre então Ana é desse formato que aqui nós estamos trabalhando nós fazemos a política de entrega com seriedade não é com conversa afiada sem entrega tudo que nós falamos eu tenho comentado com nossos vereadores com o nosso secretário Adriano Barretos que aquilo que nós falarmos de investimento nós cumprimos e vamos cumprir até o último dia do nosso mandato referente a iluminação eu não acabei não respondendo ele Ana já estamos finalizando nem é o projeto já é a licitação da empresa vencedora outra notícia boa para a avenida Rosário Congro vou ver se quando terminar o recapiamento nós vamos retornar aqui de novo assinar ordem de serviço de toda iluminação novos posteamento em LED na avenida Rosário Congro parabéns Três Lagoas parabéns a toda nossa equipe parabéns a todos nossos servidores obrigado prefeito pelas informações pois é Ana a gente traz essa novidade que é iluminação de LED e toda a extensão da Rosário Congro eu fico por aqui tá certo Flávio muito obrigada pela tua participação tá aí o prefeito anunciando obras importantes atenção os moradores do bairro Vila Alegre o prefeito passando em primeiríssima mão aqui no RCN Notícias o bairro será contemplado com obras de infraestrutura né drenagem e pavimentação asfalte com anseio antigo dos moradores da Vila Alegre né essa região aí atrás do parque de exposições sempre quando chove alaga inunda tudo aí e agora olha só o bairro vai receber 17 milhões de reais em investimentos e agora pela manhã o prefeito autorizou também o recapeamento da avenida Rosário Congro e já anunciou pavimentação asfáltica no bairro Quinta da Lagoa atenção também os moradores da Quinta da Lagoa tem obras e investimentos para o bairro segundo o prefeito nos próximos dias já será autorizada a ordem de serviço 7 e 13 eu quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes as pessoas interagindo parabenizando o prefeito por essas obras o Ramão Malheiro ele diz bom dia Ana fala para o prefeito que precisamos com urgência de uma passagem elevada na rua Benedito Mendes em frente a escola Gentil Rodrigues Montalvão ainda vai acontecer acidente ali a gente vai pedindo para o departamento de trânsito viu Ramão para verificar essa possibilidade de uma faixa elevada em frente a escola Gentil Rodrigues Montalvão a Maria Aparecida Rosa ela diz aí sim falou tudo parabéns prefeito pensa numa felicidade que estou que Deus te abençoe estou aqui escutando o prefeito o Almir Avelino também está na audiência ele diz bom dia amiga estou longe mas o coração está bem pertinho de vocês estou no Rio Grande do Norte um abraço para o melhor prefeito que conheço obrigada viu Almir no Rio Grande do Norte acompanhando o RCN Notícias a Poliana Yamamoto ela diz olha só queria saber se não vai abrir a rua que liga a da faculdade federal o Instituto Federal né Poliana até o bairro Montanini a gente vai perguntar para o secretário de obras viu Poliana você tem essa previsão da abertura desta rua que dá acesso ali do Instituto Federal para o bairro Montanini né o pessoal já cobrou parece que tem projeto previsto para isso a gente vai questionar aí a Secretaria de Infraestrutura para saber a Maria Aparecida está perguntando se vai ter ciclovia na Avenida Rosário com Glória ou Maria daqui a pouquinho depois do intervalo eu vou trazer uma uma reportagem falando de um projeto de revitalização de toda essa área da região da NOB tem ciclovia ciclovia prevista já já vocês vão entender um pouco melhor sobre esses projetos de revitalização a gente preparou uma reportagem falando sobre esse assunto o João Carlos ele diz bom dia Ana o INSS daqui está demorando muito para agendar e a gente que precisa fazer uma perícia fica esperando tanto tempo eu agendei esse mês para julho não é fácil Ana essa demora é normal olha João a gente vai procurar saber porque ontem inclusive lá na capital os funcionários do INSS fizeram greve lá uma paralisação a gente não sabe se isso está acontecendo na agência aqui em Três Lagos hoje a gente vai pedir para a nossa reportagem dar uma passadinha no INSS para verificar essa situação mas é burocrático mesmo é uma demora infelizmente as agências do INSS tem poucos funcionários e aí acaba demorando esse tempo todo para você conseguir um atendimento no INSS difícil né meu querido obrigada pela audiência tá bom já já a gente continua interagindo com os nossos ouvintes telespectadores e internautas porque vamos ao vivo com o Alfredo o Alfredo Neto tem mais informações para a gente agora do setor policial Alfredo é com você Ana na tarde de ontem um homem de 57 anos foi preso por descumprimento de ordem judicial ali no bairro Paranapungá na rua Anisirabe por volta das 13 horas a doutora Nelly da Delegacia de Atendimento à Mulher foi informada de que um homem já intimado pela justiça a deixar o lar e seguir a vida dele e deixar a ex-companheira em paz não obedeceu a ordem judicial e estaria no imóvel ainda pertencente à vítima aonde estaria perturbando e descumprindo a ordem judicial por volta das 13 horas a doutora Nelly junto com os oficiais e os investigadores da polícia civil foram até o local e lá encontraram um homem de 57 anos na residência o homem foi informado de que ele teria que cumprir a ordem judicial de sair do imóvel que é pertencente à mulher e após o termo do relacionamento ela ter procurado a delegacia e a justiça e ganhado a medida protetiva ele não poderia mais estar habitando no local ambos não tem mais relacionamento já acabou mas ele se negava a sair da casa após a conversa com a delegada o homem voltou a bater o pé dizendo que não sairia do local e foi dado voz de prisão para ele e levado até a carceragem da DEPAC a delegacia de pronto atendimento publicário aonde ele foi autuado por descumprimento de decisão judicial e também por infringir medidas restritivas após a retirada do homem do imóvel a delegada repassou devolveu o imóvel para a vítima que teve que procurar outro lugar para ficar até que o homem o folgado deixasse a residência para que a vítima pudesse voltar e ter paz no seu próprio lar Ana fora essas duas ocorrências que tivemos tivemos três acidentes um acidente registrado no período da tarde no bairro Santa Rita um outro no Santo André e um outro lá na região do bairro Vila Aro acidentes dois que acabaram resultando com vítimas com fraturas e levadas para o hospital auxiliadora mas felizmente nenhuma vítima grave apenas aí essas lesões que vai demorar um pouquinho para se curar vai trazer um pouco de dor para as vítimas mas felizmente elas estão bem e irão se recuperar bem Ana fora isso pequenas ocorrências e esperamos que esse dia seja dessa forma e tenhamos uma terça-feira mais tranquila também e esperamos que assim seja o dia uma ótima manhã para você para o Antônio Luiz e para todos tá certo obrigada Alfredo pela tua participação sete horas e dezenove minutos sete e dezenove intervalinho e já já a gente volta para falar de projeto desta área da NOB viu gente daqui a pouquinho vocês vão saber como será feito esse projeto o que está previsto para esta região da cidade RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e Eucamad Ligue 3524 1422 12 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN mas agora chegou a hora dia 6 de maio a partir das 11 da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios e tem um carro zero de presente para você eu quero avisa para geral isso mesmo um carro zero de aproximadamente 60 mil reais para concorrer compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom explosão de prêmios Brasil Brasil Medicard estoque materiais de construção CRC VET parejão das baterias contrate vistoria depósito de gás avenida Inovatec destaques celulares restaurante bacana marina do lago laboratório biocito explosão de prêmios sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD explosão de prêmios mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região o grupo RCN acredita que 2022 é um ano decisivo para toda a cadeia produtiva depois de tudo o que já passamos março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio por isso compre em Três Lagoas dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade março mês do consumidor comemora comemora e comprando em Três Lagoas uma iniciativa Grupo RCN juntos a gente faz a diferença sete horas e vinte e três minutos sete e vinte e três bom dia muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia a gente está recebendo aqui tantos recadinhos pelo WhatsApp da Cultura WhatsApp da TVC pelo Facebook da Cultura e TVC Facebook do JP News muitas pessoas perguntando de obras no meu bairro quero agradecer aqui a audiência do Fábio lá da Chácara Imperial ele mandou um recadinho pelo nosso WhatsApp ele diz olha pergunta para o prefeito para dar uma atenção aqui para nós da Chácara Imperial porque quando chove não tem condições de levar as crianças para a escola se ver bem só estão lembrando de refazer o asfalto onde tem os bairros mais carente está esquecido é minha opinião obrigada viu Flávio Fábio pela sua participação mas tem projeto para a Chácara Imperial sim aquela obra de macro drenagem ainda nesse semestre até junho deve ser autorizada a ordem de serviço para a execução dessas obras de macro drenagem nessa região da Chácara Imperial Vila Aro Vila Verde e somente após execução dessas obras de drenagem é que poderá ser feita a pavimentação enquanto essas obras não forem executadas não se pode fazer o asfalto tá bom obrigada pela audiência também quem mandou recadinho para nós aqui foi uma moradora a Ilma Duarte meio ouvinte de muitos anos né Ilma ela está perguntando ali da região do bairro Vila Nova Jardim Cangalha né disse que está esquecido ali está registrado aqui viu Ilma passa o seu endereço para a gente a rua você não passou a rua ela está cobrando um quebra-mola para lá mas passa o endereço aqui da sua rua para que a gente possa falar aqui no ar tá bom minha querida obrigada pela audiência quem mandou recadinho para a gente também deixa eu ver que é tanto recado gente a Dirce né também está na audiência na sintonia a Neuraci lá do Jardim Oiti ela está perguntando e o asfalto do Jardim Oiti obrigada viu Neuraci olha na medida do possível a gente vai cobrando né vai questionando o prefeito enfim o secretário de obras aí a respeito dessas obras a Viviane Oliveira mandou recadinho pelo Facebook do JP News ela diz bom dia Ana será que o bairro Vila Maria vai ser asfaltado também fica a pergunta né Viviane vamos continuar cobrando da administração e verificar se tem projetos para essa região da cidade também tá bom muito obrigada a todos pela audiência e por falarem em projeto 7 horas e 25 minutos 7h25 gente a prefeitura de Três Lagoas ela deu início a execução de um amplo projeto de infraestrutura e melhorias para essa região da NOB ali nas proximidades da antiga estação ferroviária nesta segunda-feira a prefeitura iniciou o projeto de construção do calçamento no entorno da feira central de Três Lagoas a gente conseguiu né finalmente concluir essa etapa que era a etapa de projeto contratação já estava previsto e agora passado o período de chuvas vamos começar a obra da segunda etapa da feira a previsão segundo o secretário de infraestrutura Adriano Barreto é que essa etapa seja concluída em 180 dias uma obra que a gente pensou justamente para interferir o mínimo possível no funcionamento da feira a gente tem muita preocupação com aquele espaço que está sendo um sucesso a gente fica muito feliz de ver a feira com todo esse movimento então essas interferências podem atrapalhar um pouco a evolução da obra ela está prevista para 180 dias como toda obra que a gente coloca a gente tenta concluir num prazo menor eu acredito que até junho já teremos um bom avanço dessas obras e a gente vai começar ela agora hoje já fazendo o cercamento da área para a gente ter segurança para trabalhar e ao longo dos dias a nossa comunicação vai estar informando tanto para os feirantes quanto para os usuários para as pessoas que forem visitar as feiras como que vão ser os procedimentos para a gente conseguir tocar a obra e ao mesmo tempo fazer a nossa feira funcionar o projeto para esta região da feira central prevê além do calçamento a pavimentação asfáltica e também espaço para os ciclistas é um projeto de acordo com o secretário de infraestrutura bem amplo é uma preocupação na nossa gestão Ana sempre foi a valorização do patrimônio aquela área é o patrimônio a cidade começou ali por muito tempo depois que tirou o contorno a área ficou em abandono agora a gente quer resgatar isso a gente vem fazendo isso restaurando os prédios e agora fazendo projetos que não são só avenidas não são só calçadas são áreas para que? valorizar a área oferecer estacionamento oferecer as vagas porque os comerciantes precisam e ao mesmo tempo dar conforto e funcionalidade para os nossos projetos tanto o projeto que a gente elaborou por própria interseção da custódio Andres o próprio projeto do entorno da feira é um projeto que contempla não só pedestre nem só veículo e também a mesma coisa a valorização da área central então vai ter calçadas vai ter ciclo ciclo para ciclos na verdade que a gente fala estacionamento para bicicletas vai ter estacionamento para motos estacionamento para veículos uma área para que todos possam usar a nossa feira central os projetos são do executivo e no caso da pavimentação da avenida custódia Andres será executada em parceria com o governo do estado o entorno da feira e essa primeira etapa da custódia são projetos do município já era previsto isso e que esse recurso ia ser 100% do município tá? então o projeto da custódia que a gente vai começar também nos próximos dias essa sim vai ser uma avenida com iluminação a gente chama de avenida completa Ana vai ter calçamento vai ter ciclofaixa tudo para a gente dar igual eu falo a gente sempre priorizou mobilidade e essa sim tem uma parceria do governo do estado Ana porque ela é uma obra que a gente quer fazer em duas etapas e terminar ela para desafogar tráfego da Angelina Tebit da Maria Guilhermino Esteves da Protássio Garcia Leal então é uma área que não é só uma avenida é uma área pensando também no crescimento e desenvolvimento da região a empresa que vai executar a primeira etapa do projeto já foi contratada a segunda etapa que é a pavimentação da avenida Custódio Andris via de servidão por onde passam os trilhos da ferrovia será autorizada nesta semana pelo governador Reinaldo Zambuja essa que o governo vai autorizar essa semana nós estamos finalizando a contratação dela muita gente fala agora num período que nós vamos iniciar em promessas de campanha mas tudo que a gente vem trabalhando na gestão do prefeito Angelo Guerreiro não são promessas a gente vai executar essa obra a gente vai começar ela e até o final desse ano se Deus tudo correr bem as condições climáticas forem favoráveis vamos ter uma nova avenida na cidade o secretário de infraestrutura destaca que às vezes os moradores ficam desacreditados para a execução de algumas obras mas ressalta que nesta administração existe planejamento e que todas as obras anunciadas são executadas e concluídas a gente entende a ansiedade da população mas você sabe que tudo uma árvore para crescer ela tem que começar com uma estrutura boa ela tem que ter uma raiz forte para ela não cair então isso começa num bom projeto numa boa contratação e isso a gente tem trabalhado muito demora um pouquinho as coisas não têm acontecido talvez na velocidade que as pessoas queiram mas graças a Deus tudo que a gente vem com se comprometido o nosso planejamento e a nossa gestão tem tido planejamento a gente tem entregue Ana então essas avenidas essas obras de macro drenagem essas pavimentações as praças escolas são obras que vão começar e vão ter como o prefeito mesmo fala início meio meio e fim é até então o secretário de infraestrutura explicando a respeito desse projeto de restauração de melhorias nessa região da noroeste do Brasil então vai ter todo esse calçamento ali no entorno da feira central as obras já foram iniciadas e também vai ter a pavimentação da avenida custódia Andris aos poucos a prefeitura vem restaurando os prédios esse patrimônio já restaurou inclusive a locomotiva Maria Fumaça e agora dá sequência a esse projeto inclusive gente dentro desse projeto de revitalização também está prevista a restauração do prédio que funcionou como a casa de telefonia da estação ferroviária vocês lembram ali bem ao lado do túnel tem uma casinha ali aquele prédio funcionou como uma casa de telefonia da estação esse local também vai ser restaurado e vai abrigar a base da defesa civil a defesa civil vai ficar nesse prédio a restauração já foi iniciada e assim que for concluída a defesa civil vai funcionar aí nesse local 7 horas e 32 minutos agora 7h32 vamos ao vivo novamente com o Flávio Veras porque o Flávio está na casa do trabalhador e chega com informações pra gente agora a respeito das oportunidades de emprego Flávio você já está aí com o diretor Nuna Viana e como que estamos em relação a vagas de emprego oportunidades de emprego aqui em Três Lagos eu vou com você Flávio bom dia Ana tem bastante vagas o Jurandir até já me antecipou são 116 vagas em diversas áreas e a gente vai conversar com ele pra ele detalhar um pouquinho sobre quais são essas vagas Jurandir bom dia quais são essas vagas e como que os trabalhadores podem concorrer a ela bom dia bom dia Ana hoje nós estamos em um sistema de agendamento através do aplicativo então ele tem que baixar um aplicativo o EMS contrata mais para trabalhadores aí ele agenda e vem até a casa se tiver o perfil das vagas aí ele é encaminhado pra entrevista normalmente as empresas pedem experiência na vaga não somos nós que pedimos então o pessoal as pessoas que vem aqui acham que é a casa que está pedindo experiência não é nós não somos nós que pedimos tem que ficar bem claro que a empresa que vem colocar a vaga que pede experiência comprovada o maior problema é sobre isso aí sobre experiência está tendo muita dificuldade por isso estamos tentando cursos para jovens de 18 a 24 anos para poder entrar no mercado de trabalho se o senhor pudesse citar algumas áreas pra gente a mais importante ou as que o senhor acha que são as que mais tem necessidade as que mais tem vaga é hoje nós temos analista de suporte armador de ferragem assistente administrativo auxiliar administrativo auxiliar de almoxarifado auxiliar de linha de produção carpinteiro cozinheiro lubrificador mecânico de manutenção diesel mecânico de motor diesel motorista carreteiro motorista de caminhão pipa oficial de serviços gerais operador de colheitadeira operador de empilhadeira operador de máquinas fixas operador de máquinas fixas em geral pedreiro repositor de supermercado soldador e vendedor varejista todas essas então contabilizando 116 vagas né senhor Jurandir outra coisa que eu ia ver falar com o senhor que o senhor informasse o senhor falou sobre qualificação esse também é um impedimento existem as vagas só que não tem profissionais qualificados à altura sim nós temos várias vagas que não tem profissional qualificado inclusive nós estamos em contato com o prefeito Senai para ver se a gente consegue uma parceria para dar o curso para essas pessoas justamente nas vagas que não tem candidato normalmente a gente tem uma relação de 40 mil cadastro aqui e a gente procura e não tem nenhum dessas vagas soldador torneiro mecânico são várias vagas que tem dificuldade está certo senhor Jurandir outra pergunta que até a Ana me pediu para fazer para o senhor é o seguinte como que está o número de vagas desse ano no início desse ano em relação ao ano passado tem melhorado o mercado de trabalho em Três Lagos não tem como que o senhor avalia melhorou muito do ano passado para esse ano o crescimento é gradativo cada mês que passa nós aumentamos as vagas e com a construção da fábrica em Ribas tem muita procura aqui também então é uma pena que a fertilizante ainda não resolveu porque seria outro boom aqui em Três Lagos e teríamos muitas vagas tá certo senhor Jurandir eu volto com você Ana tem mais alguma pergunta que você queira que eu faça para ele Flávio vamos saber agora a respeito do FGTS também na verdade do seguro desemprego se tem muitas pessoas procurando a casa do trabalhador para dar entrada no seguro desemprego ou não tá certo ó ela perguntou sobre o seguro desemprego existe muita procura o pessoal tá vindo aqui para requerer o seguro desemprego porque isso também é um termômetro né senhor Jurandir se tem mais gente empregada e menos gente desempregada como que tá o fluxo dessas pessoas hoje o seguro desemprego tá sendo feito muito pela carteira digital né pelo aplicativo você tem a carteira digital você dá entrada no seguro desemprego a procura maior é que as pessoas que não tem condições não entende muito de informática de celular de aplicativos que vem pessoalmente pessoas de fazenda então diminuiu muito porque tá usando muito o aplicativo na carteira digital só pra encerrar confirma o endereço pra gente aqui e como que as pessoas podem fazer o agendamento ela agenda pelo aplicativo OMS Contrata Mais aqui é Munir Tomé 86 aqui é centro perto do do Camelódromo aqui da da avenida aqui Finito Milho não tem dificuldade de achar e usou o aplicativo OMS Contrata Mais pra trabalhadores você vê sempre 5, 8 pessoas nunca tem mais que isso a cada meia hora antes chegava a 7 horas tinha uma filha com 100 pessoas e era aquele tumulto e com o agendamento ficou uma maravilha Tá certo o seu Jurandir Pois é o que o seu Jurandir falou a tecnologia auxiliando eu trabalhei alguns anos aqui eu presenciei realmente o que ele me disse que era uma fila enorme agora só o trabalhador fazer o agendamento pelo aplicativo e ele não vai ter muito tempo de espera além disso ele enfatizou a importância da qualificação profissional né Ana às vezes tem vagas aqui em fábricas que demandam esse tipo de qualificação e a casa do trabalhador não pode fazer muita coisa porque não atende o requisito da empresa eu volto com você Ana tá certo Flávio muito obrigada pela tua participação 7h38 agora 7h38min gente olha só e tem um convite do Integra Costa Leste também principalmente para quem é da área de educação a diretoria de educação e aprendizagem da associação Integra Costa Leste aqui de Mato Grosso do Sul juntamente com o SEBRAE que o programa da Suzano convida a população para discutir propostas de parcerias visando conhecimento e possibilidades de parcerias futuras no planejamento da educação então hoje tem uma reunião importante no SEBRAE aqui de Três Lagoas às 8h30 o Integra Costa Leste tem discutido com o SEBRAE com a Suzano investimentos para vários setores para cultura para educação para a área do turismo e hoje eles vão discutir essa questão da educação se você tem interesse em participar procure o SEBRAE a partir das 8h30 o Integra Costa Leste está discutindo assuntos de relevância para a comunidade principalmente para essa área da educação e hoje tem mais o encontro do Integra Costa Leste na verdade é um grupo fechado que tem discutido esses assuntos e amanhã a gente vai trazer mais informações a respeito desse encontro de hoje 7h39 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e Eucamade Ligue 3524 1422 12 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN Mas agora chegou a hora Dia 6 de maio a partir das 11 da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios e tem um carro zero de presente para você Eu quero Avisa pra geral É isso mesmo um carro zero de aproximadamente 60 mil reais Compra me dá bem Compra a explosão Para concorrer compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente O maior lançamento de casas em Três Lagoas Vilas de Cartagena São casas de 64 metros quadrados com quintal suíte e garagem para dois carros Condições exclusivas de lançamento Zero de sinal Mensais da entrada a partir de 499 reais e documentação será grátis WhatsApp 419-9105-0041 Um empreendimento com a qualidade TECOL No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Empresário, agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário tem à disposição E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas 7 horas e 43 minutos agora, 7h43 Gente, quase anos Esse é o tempo em que os sumatogrossenses esperaram aí pela inauguração do Aquário do Pantanal que agora, na verdade tem um novo nome, né? Ontem aconteceu essa inauguração na capital A Ingrid Rocha acompanhou e explica pra gente um pouquinho a respeito deste projeto O Aquário do Pantanal foi oficialmente inaugurado em Campo Grande e recebeu um novo nome Bioparque Pantanal O espaço tem 33 tanques sendo 23 internos e 8 externos além de um tanque de abastecimento e outro de descarte de resíduos É uma emoção muito grande eu acho que depois de tantos anos com todas as questões que envolveram um projeto dessa magnitude dessa complexidade a gente chegar hoje aqui no dia da inauguração colocando à disposição da sociedade é um misto de emoção de dever cumprido de responsabilidade por parte desse governo que está aí de conduzir isso da melhor forma possível e eu não tenho dúvida que é um investimento que vai trazer para o cidadão sul-mato-grossense uma ressignificação também muito orgulho em relação ao nosso Pantanal sul-mato-grossense vai levar para os quatro cantos do mundo informação conhecimento atração do ponto de vista do turismo também ele não é só um aquário ele foi ressignificado como bioparque porque aqui tem um museu de história natural que está em evolução para ser completado o governo do estado assumiu temporariamente a gestão do aquário e dividiu as funções o imaçu através de um grupo de biólogos vai cuidar de todo suporte à vida o que é o suporte à vida cuidar de todos os peixes da parte de peixe e também toda a parte dos animais então toda a estrutura do imaçu está hoje já dentro do aquário cuidando do suporte à vida qualidade de água substituição de peixe terminação de fazer completar todos os tanques hoje os tanques estão com 40% da sua capacidade e nos próximos meses nós vamos colocar todos os peixes a fundação de turismo fica responsável pela operacionalização em maio nós vamos ter um sistema de voucher através da internet onde qualquer pessoa que queira visitar o aquário vai entrar emitir o seu voucher vai ter a hora que ela vai poder entrar o horário que eles vão poder frequentar então através da fundação de turismo e nós vamos contratar terceirizados para a parte de limpeza conservação então essa é a modelagem apesar da inauguração neste dia 28 a visitação para o público só será liberada em maio por enquanto somente visitas técnicas e de estudantes com agendamento o Bioparque Pantanal foi construído em uma área de 19 mil metros quadrados e conta atualmente com mais de 25 mil peixes além de sucuri jacarés e tartarugas 5 milhões de litros de água esse é o volume total nos 33 tanques do Bioparque Pantanal e esse é o principal deles o governador de Mato Grosso do Sul disse que o projeto foi levado à frente em respeito ao dinheiro que já tinha sido investido eu acho que muito mais do que a obra entregue é o respeito ao dinheiro público a ideia do ex-governador que resolveu construir o aquário eu disse minha posição eu se tivesse que investir eu investiria em outras prioridades mas em respeito ao dinheiro público investido em respeito à população do Mato Grosso do Sul concluímos a obra está entregue e se transformou não só em aquário hoje é muito mais do que aquário é um espaço científico de pesquisa de difusão dos trabalhos ambientais do Mato Grosso do Sul as obras do aquário do Pantanal tiveram início em maio de 2011 durante a gestão do ex-governador André Putinelli que participou do lançamento o aquário do Pantanal uma obra emblemática para Campo Grande que foi através de pesquisas idealizadas não foi da cabeça só do André nós fizemos pesquisa qual é a obra emblemática que o Campo Grande queria e apareceu o aquário e apareceu uma outra obra que eu construísse o campus na Universidade Estadual do Mato Grosso desde que eu criasse o curso de medicina fiz os dois enfim né gente esse aquário do Pantanal foi inaugurado né 7 horas e 48 minutos 7 e 48 nós estamos um ano de eleição né gente esse ano tem eleições né em todo ano de eleição aumenta a procura demanda no cartório eleitoral e aqui em Três Lagoas não é diferente o Flávio Veras esteve por lá preparou uma reportagem para a gente falando dos atendimentos e quais são os serviços oferecidos nesse período do ano Três Lagoas tem 75 mil eleitores aproximadamente de acordo com dados do cartório eleitoral da cidade no entanto por ser um município que recebe muita gente de fora devido suas fábricas ou faculdades esse número pode mudar a cada pleito nas últimas eleições presidenciais que aconteceu em 2018 o número de alistamento ou seja aqueles eleitores que não possuíam o título foi de 627 do período de janeiro a março daquele ano já em 2022 no mesmo período foi de 420 no entanto apesar dessa queda os números estão positivos em relação a 2020 quando ocorreu as eleições municipais de janeiro a março daquele pleito pessoas que solicitaram a documentação eleitoral pela primeira vez saltou de 345 em 2020 para 420 no mesmo período deste ano já em relação a transferência quando a pessoa é de outro domicílio eleitoral esse dado teve uma queda no primeiro e os três meses de 2020 foram registrados 645 solicitações já neste ano foram 324 para essas pessoas a chefe do cartório eleitoral Juliana Guimarães Adel diz que elas podem fazer essa regularização online ou de forma presencial a pessoa que está morando em Três Lagoas hoje mas que o título não é daqui ainda ou seja o seu domicílio eleitoral continua em outra cidade ou por alguma questão de que já passou o período para o alistamento e a pessoa já tem mais de 18 anos e não fez o título ainda ou tem alguma pendência em relação a eleição que deixou de votar ou justificar também fica ali com uma irregularidade enfim todos esses procedimentos eles podem ser realizados de forma online no site no site do TRMS em atendimento virtual ela pode fazer o alistamento eleitoral ela pode fazer a transferência de domicílio eleitoral pode fazer a revisão caso tenha algum dado incompleto erro de nome ela pode tirar a certidão de quitação eleitoral também pelo site todos os serviços disponibilizados anteriormente aqui no cartório de forma presencial estão hoje disponibilizados no atendimento online muita gente acredita que as únicas implicações em não ter o título de eleitor ou regularizar o documento o cidadão fica apenas impedido de votar pelo contrário a chefe do cartório explica quais são essas implicações dependendo da irregularidade pode acarretar a ausência de quitação eleitoral então muitas vezes a pessoa pode precisar fazer um passaporte ou se matricular numa universidade algumas empresas também exigem a quitação eleitoral para fazer o registro CLT dessa pessoa enfim são N fatores que podem implicar e trazer implicância na verdade para o eleitor que não está quítico à justiça eleitoral tá aí gente atenção aos eleitores de Três Lagoas quem não regularizou o título ainda tem até o dia 4 agora de abril de maio na verdade para procurar o cartório eleitoral 7 horas e 52 minutos 7 e 52 gente olha só e 4 jovens talentos aqui de Três Lagoas alunos da escola estadual Bom Jesus se destacaram nos jogos escolares jogos Três Lagoenses na verdade o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre esses atletas meu nome é Eugênio Arcanjo Oliveira tenho 16 anos e eu participei do atletismo arremesso de peso e lançamento de dardo meu nome é Gabriel Ferreira Pereira Franchini tenho 16 anos fiquei em primeiro lugar no arremesso de peso e lançamento de dardos meu nome é Kaique Neves Borges Queiroz tenho 17 anos fiquei em segundo lugar na corrida de 800 e corrida de 100 meu nome é Marcos Vinícius Lima Ferreira tenho 16 anos fiquei em primeiro lugar em essa distância Três Lagoas é terra de Zequinha Barbosa Silvana Costa e também da nova geração está aí a Aninha pois é e a escola Bom Jesus vai revelar aí mais quatro atletas justamente no atletismo devidamente apresentados esses quatro jovens são alunos da escola estadual Bom Jesus os quatro foram destaque do atletismo durante os jogos escolares Três Lagoense que reuniu diversas escolas municipais estadual e particular de Três Lagoas antes dos jogos eles só pensavam no futebol eu praticava o futsal e futebol jogava pouco mas gostava muito eu tinha uma paixão pelo futebol ainda tenho o atletismo para esses jovens era apenas uma atração na televisão mas foi o professor Rafael Oliveira que convidou cada um deles para participarem nos jogos e deu certo eu só via pela televisão mesmo nunca tive nenhuma experiência com atletismo aí o professor me indicou aí eu fui e teve esse resultado aí eu comecei a gostar e vou dispostar a estadual Kaique representou a escola na prova mais rápida do atletismo a corrida dos 800 e 100 metros e o resultado despertou o desejo nesses jovens de treinarem na Associação Desportiva Noroeste a ADEM é a nova geração do atletismo que surgem para brilhar nas pistas eu vou começar a treinar agora porque antes eu só treinava futsal e futebol mesmo de campo aí o professor nos convidou para ir lá na ADEM aí eu gostei do esporte agora vou aprimorar e começar a treinar melhor o físico e tudo e é isso a escola estadual Bom Jesus oferta o ensino em tempo integral através do programa a escola da autoria e o esporte faz parte desta grade de ensino jovens que estão se preparando para uma vida adulta e encontraram no esporte uma alternativa de serem bem sucedidos Estou preparando que eu jogava futebol aí apareceu essa oportunidade de atletismo aí eu disputei fiz uma prova muito bem aí é só treinar que tudo vai dar certo representar o Bom Jesus e é isso Esses jovens têm pela frente grandes desafios e foi no esporte que lhe apresentou o gosto nobre da vitória isso mostra a importância de se trabalhar o esporte de base nas escolas e o mais importante o olhar clínico do professor Na escola Bom Jesus foi o professor Rafael que teve esse tato para que cada um desses meninos obtivesse os bons resultados No atletismo tem que ter esse biotipo só que na escola é meu primeiro ano na escola a gente recebeu esse convite para participar dos jogos e a escola está funcionando com duas salas ao dia e aí na hora do intervalo fui conversando com eles mostrando o esporte chamando eles para competir uns falavam não, não quero ir aí eu mostrava o esporte como que era mostrava os atletas de Três Lagoas que já participou aqui e chamei eles aí os quatro falaram assim não, vou participar aí marcamos o horário eles foram para lá e a felicidade deles competindo e depois do resultado todos felizes querendo participar do treinamento para ir para o estadual Um, dois, três Boa, dois, três Parabéns aos alunos atletas aí da escola Bom Jesus 7h56 vamos ao vivo com o Flávio Veras o Flávio tem mais informações para a gente agora direto das ruas da cidade a respeito da vacinação contra a Covid Flávio porque tem novos endereços novos locais em que as doses estão sendo disponibilizadas é isso? É isso mesmo Ana Cristina essas doses vão ser disponibilizadas para crianças de 5 a 11 anos e vai ser aplicado em 10 escolas municipais aqui de Três Lagos é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação o que ocorre Ana Cristina é que esses alunos que são dessas 10 escolas apenas 10 escolas eles já podem já terão esse benefício facilmente é só os pais levarem a carteirinha de vacinação autorizar essa vacinação que eles serão imunizados aqueles pais que quiserem aproveitar a oportunidade por exemplo tenha uma escola que está fazendo essa vacinação próxima à residência deles e queira levar o filho para vacinar porque geralmente essas escolas são em bairros mais afastados do centro de Três Lagos ele também pode requerer essa vacinação só basta conversar com a coordenação da escola levar a documentação da criança que é que é o RG e também a carteirinha de vacinação ou então comprovante escolar que ele está matriculado na rede pública e conversar com a coordenação que ela pode fazer essa liberação e a criança pode ser imunizada então Ana Cristina só vou ler aqui a listinha das escolas que serão contempladas com essa imunização é o seguinte no dia 29 do 3 agora dia 29 do 3 a escola municipal General Nelson no bairro Maristela receberá essa imunização os alunos receberão essa imunização a escola Elan de Sá no Novo Oeste também terá esse trabalho por parte da Secretaria Municipal de Saúde e a Elson Lote Rigo no bairro Atenas e também a Flauzino de Assunção Marinho no bairro Santa Rita vai receber todos no dia 29 aí a gente vai ter um pulo no dia 30 não vai ter nenhum tipo de imunização nas escolas aí no dia 31 serão outras duas escolas Ana Cristina será a Gentil Rodrigues Montalvão no bairro Santa Luzia a Maria Olália no bairro Vila Nova no dia primeiro já no dia primeiro no início do mês que vem será a escola municipal Odenir no bairro São Carlos a Olinto Mancini no bairro Vila Aro a Presidente Médici no bairro Vila Nova e a Jarquim Marques de Souza na Vila Alegre Pois é Ana Cristina só reforçando essa imunização será realizada em crianças de 5 a 11 anos que estão matriculadas nas escolas as crianças que não estão e os pais quiserem fazer essa imunização nessas instituições de ensino eles podem requerer junto a coordenação levar a documentação pais e responsáveis tem que ficar claro isso e eu volto com você com essas informações Tá certo Flávio muito obrigada pela tua participação então atenção pais atenção você que ainda não tomou a vacina contra a Covid 10 escolas de Três Lagoas estão funcionando como ponto de vacinação com esta informação a gente já vai encerrando o RCN Notícias desta terça-feira 8 horas em ponto agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação para você que esteve conosco até agora a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias muito obrigada pela tua audiência e até amanhã RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e eu quero